Cinco. 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 Tô nessa tela! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá calor. Tá calor mesmo. Então, ontem você falou que vai abrir de novo e não vai abrir. Tem que pubizar o link simples. Anúncios. Ahn! E00? Eu não passei anúncio, não. Eu não sei como é. Nossa, isso foi lento. Eu não sei como é. 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 O que é isso? É incrível, eu acerto mais a primeira do que a segunda Vai fora cheirinho Eu acho que vou ficar 0 ou mais 2 Mas eu tô louco, Sherwin? É o que o Metroid faz com as pessoas. Ah, de novo, isso aconteceu, velho. Não, cadê o dash? Não, cadê o dash? Não, eu não estou estressado. Não faz 5, pode olhar o 1. O cronômetro ali, faz 10 minutos só que eu estou, né, antes de resetar. Para os outros resets que eu já dei. Faz 15 minutos. Vou perder tempo aqui. Um speedrun é muita coisa aí. 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 Poderia ter salvo mais, né? 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 Ah, não acredito que eu perdi ele Perdi muito tempo Mas ainda assim Eu vou salvar tempo Não, você tá ganhando, eu acho O bot respondeu, então ele tá aí Só que o uptime, às vezes, ele não aceita Eu também me sinto assim Já que eu nem treinei Eu não toco nesse jogo desde que Eu comecei a jogar o Metroid lá Eu não toco nesse jogo Eu não toco nesse jogo Um rosto Não, estava 98 Eu não me como que ele Tô com HP bom aqui, dá pra arriscar um pouco. Droga. Vou perder um pouco de tempo. Tô com HP bom aqui. Tô com HP bom aqui, dá pra arriscar um pouco. Tô com HP bom aqui, dá pra arriscar um pouco, dá pra arriscar um pouco, dá pra arriscar um pouco. Tô com HP bom aqui. Tô com HP bom aqui. Tô com HP bom aqui, dá pra arriscar um pouco. Tô com HP bom aqui, dá pra arriscar um pouco, dá pra arriscar um pouco, dá pra arriscar um pouco, dá pra arriscar um pouco. Tô com HP bom aqui. Tô com HP bom aqui, dá pra arriscar um pouco. Tô com HP bom aqui, dá pra arriscar um pouco. Tô com HP bom aqui, dá pra arriscar um pouco. Tô com HP bom aqui. Lá você vai meu tempo, voce simples. Eu acho que a gente não levanta. Quase foi horrível. Me atrapalhei todo mundo também. Por favor, vamos lá. Por favor, vamos lá. Sempre nessa parte. Sempre nessa parte. Não acredito que eu morri ali, velho. Valeu pela sorte. Vamos lá. não Não, 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 não. Não há crédito. Não há crédito, não há crédito, não há crédito. 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 Não, eu fui na fase errada. Corregou o direcional aqui. Boa sorte, Mega Man! Ops. Não, foi um tiro verde, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não era pra eu tô carregando Nossa, que travada foi essa Nossa, meu notebook tá horrível esses dias Pior que o normal, né? Ó, ó, o cronômetro, por favor, tá? Ó, ó, o cronômetro, por favor, tá? Ó, ó, o cronômetro, por favor, tá? Tá horrível, é? Nossa, o que tá acontecendo, mano? Aí é complicado, né? Acabar assim não dá. Peraí, vou tentar resolver. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu acho que o meu botão de tiro tá ficando ruim. Eu não tô conseguindo baixar ele direito. É, ele realmente tá ruim. O que é isso? 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 Tá muito ruim, velho. O botão tinha que dar efeito justoso. O botão tinha que dar efeito. 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 Vou tentar mais uma vez. Se ele ficar muito ruim, eu vou ter que encerrar, porque o controle está muito ruim, eu vou ter que abrir ele. 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 Eu vou ter que abrir ele.